Falar de um dos nomes mais importantes da história da música brasileira. E é daqui, Essenfelder, a grande marca de pianos. Você acredita? Encontramos a família do fundador que conta pra gente toda essa trajetória de sucesso pra se transformar em um dos melhores instrumentos do mundo. E qual vai ser o futuro a partir de agora? Prepare-se pra uma viagem pela melodia brasileira. É o É Daqui. Ah, como é lindo o som do piano. Não importa o tamanho. Pode ser esse grandão, quase um móvel, tradicional ou pequenininho, pras crianças começarem a brincar. Um nome está marcado. Essenfelder. Integrantes de uma mesma família que estão intimamente ligados com a história da música. E essa já é a quinta geração. Gente, o que você está vendo aqui é um piano aberto, com caixa acústica, com tudo que ele tem. Ó. É um som que quando bate no ouvido da gente, você já reconhece imediatamente. Você sabe que é um piano que está sendo tocado. E nós vamos falar hoje? Vem cá. Vamos falar hoje de uma das marcas, talvez a marca mais tradicional do Brasil. Que é a marca Essenfelder. Que por coincidência, ela é aqui de Curitiba também. Alanderson, e aí? Você é a quarta geração dessa família? Dá pra dizer isso? Sim, sim. Só a quarta geração. Como é que é ostentar uma marca que por muitos anos foi tida como a maior fábrica de pianos do Brasil e hoje é a mais tradicional? Responsabilidade, né? É o resumo de tudo, né? Porque quando você fala em cultura, a responsabilidade que vem junto é muito grande. Então todo o feito que o meu bisavô fez, pra comunidade artística e musical de Curitiba e do Brasil, foi um trabalho fantástico que ele fez. Então você ter a responsabilidade de carregar esse nome e essa marca é muito grande. Sim, tudo começou lá atrás, com o tataravô dele. A família veio da Alemanha, entrou pela Argentina. No país vizinho, em 1886, nascia a oficina. Aqui em Curitiba virou fábrica, em 1909. Algo de artesão, talento puro. Afinal, cada um desses instrumentos tem mais de 5 mil peças pra se montar. E afinar tudinho. E a vida foi levando. Existem várias histórias aí que dizem os motivos, mas a vida foi levando atrás principalmente da matéria-prima, que seria a madeira, né? E aqui em Curitiba, sim, que tomou forma e cara de fábrica. Aí, aqui mesmo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em Curitiba, vira a fábrica de pianos. Exato. Em Curitiba, na João Galberto, perto do Couto Pereira ali, entre a Mauá com a João Galberto, foi aberta a fábrica de pianos de Senfelder. F Senfelder. Basicamente, então, a busca do teu tataravô, do teu bisavô, era a matéria-prima. Sim. Sim. A madeira, né? E aqui eles encontraram a abundância de araucária, que é a matéria-prima principal do piano, né? Pra fazer a tábua harmônica, fazer peças do mecanismo, pela estabilidade que a madeira apresenta, as características que ela apresenta. Quando você fala de tábua harmônica, é exatamente essa tábua que tá aqui atrás, né? Essa é de araucária, é isso? Isso mesmo. Ela tá atrás desse mecanismo, né? E existe uma tábua harmônica feita de tábua zero. É como se fosse a caixa de som do piano, né? Exato. Aquela que amplifica. Ele é um alto-falante. Um passado centenário, um futuro sem tamanho. A empresa fechou as portas por um tempo. Chegou a falir. Em 2015, retornou com novas ideias, jeito de fazer e um método só deles, pra ensinar a arte do piano para o mundo. E pra qualquer um. Eu e você, podemos aprender. Bem rapidinho, inclusive. Foi criada a metodologia de ensino da Essenfelder, né? Então, hoje nós temos diversas escolas licenciadas no Brasil em que aplicam a metodologia Essenfelder, né? Nós temos cerca de 600 alunos matriculados na Essenfelder hoje em todo o país. Então, a gente traz essa nova ideia de ensino, né? A nossa ideia de metodologia de ensino pra espalhar e tentar popularizar mais o ensino da música do piano, né? Agora, você tá aprendendo nesse método também, é isso? Sim. Você também entrou nessa modernidade aí? Entrei. E tá dando certo? Tá, super certo. Não é propaganda. Não é propaganda. Um dos personagens principais dessa tradição musical é o seu Floriano, bisavô do Alan Anderson. Todo o projeto era dele. Um dia, tiveram que transferir para o papel. Graças a isso, o pessoal ainda continua fabricando. Já são quase 50 mil vendidos até hoje e preparando a marca para mais centenas de anos. Vou te dizer, um piano aguenta o tempo e encanta cada nota, cada toque nas teclas. O futuro é realmente a gente evoluir a nossa metodologia de ensino, né? A gente inserir produtos novos, que nem a gente inseriu agora o pianinho infantil, né? Recentemente. Tá ali, né? Ao fundo. O mundo tá aqui atrás. E a gente pretende, claro, nacionalizar algumas coisas, né? A gente visualiza o piano digital, por exemplo, como uma possibilidade real de nacionalização. Então, a gente já trabalha com isso. Então, se você ver todos os componentes eletrônicos que existem dentro de um piano digital, eles têm condições plenas de serem construídos aqui em Curitiba. É daqui. Parte da história da melodiosa música brasileira. Graças a essa família que não pensa em parar nunca mais. Lindo demais, né? Lindo demais. Olha, foi um aprendizado estar ali ao lado das pessoas da família Essenfelder. Legal demais. Foi uma volta ao passado, uma projeção de futuro muito bacana. Legal demais. Legal demais.